1, 2, 3, testando, versão magro Tá querendo um love e beijo, gosto de pingar no beijo Na pegada que destrói, original do cowboy Se ele abrir a porta do carro, eu abro sua cerveja Dorme com ele do lado, comigo é acordada a noite inteira Não adianta, manda flores, nem te chama de neném Se na hora da pegada, as manhas cabem não tem Tá querendo um love e beijo, gosto de pingar no beijo Na pegada que destrói, original do cowboy Tá querendo um love e beijo